Ai, Alentejo! Um sol alucinado E quase se houve o gemido cansado Da terra, mãe, que deu tudo o que tinha Ao longe move-se o rebanho lento Gozando as raras sombras desejadas Sonha o pastor com mouras encantadas Que o murejar da vida é um tormento Ai, Alentejo! Ver-te assim a sufocar Neste silêncio irreal De repente faz lembrar Como está longe afinal A brisa fresca do mar Ai, Alentejo! Ai, Alentejo! Chafurta os caiatos pelas fontes Que a pele molhada assim fica mais escura Perfeito contraponto na brancura Do casario disperso pelos montes Nenhuma aragem corre no montado Vestido já do fogo do puente E há uma nobreza como o vento Na imensidão dos campos de sapatos Ai, Alentejo! Minha bela adormecida A espera do beijo breve De uma chuva prometida Que torna a terra mais leve E menos dura esta vida Ai, Alentejo! Ai, Alentejo! Ai, Alentejo! Ai, Alentejo! Obrigado! Obrigado! Obrigado!